Fala aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo de Codemobile. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre esse erro de falha de autorização do servidor. Várias pessoas comentou aqui no meu canal do YouTube que não está conseguindo entrar no jogo. Algumas pessoas mandou no WhatsApp, outras no Instagram. Então eu procurei saber a respeito deste problema. Consegui descobrir aí pela Activision. Eles divulgaram que estão com problema no servidor deles. Então não há maneira de você fazer login aí na sua conta. Para algumas pessoas, algumas pessoas até conseguem logar. Outras pessoas não. Então eu estou tendo esse problema, acredito que você também está tendo esse problema. Não loga nem pelo Facebook e nem pela Activision. Tanto no celular e tanto no emulador GameLoop. Então infelizmente não tenho o que fazer. É só aguardar eles arrumarem o servidor deles para a gente poder logar no jogo aí. Esse problema está acontecendo no dia 20 do set, beleza rapaziada? Então caso futuramente você assiste esse vídeo, é problema no servidor, tá? Servidor da Activision mesmo. Espera eles corrigir esse problema, acredito que em breve ele já volta. Talvez isso daí pode levar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 12 horas. Eu não sei o tempo estimado, beleza? Eles prometerão arrumar o mais rápido possível. Mas de momento é problema no servidor deles, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês sabem do vídeo, deixem um like, inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo.